Olha que hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, eu sei que vou gastar todo meu dinheiro Eu tô no vazio aqui, tomando um império E o cachorrinho olhando pra mim, me pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa, oh rosa E pode comigo se hoje eu ganhar esse site de aposta Oh rosa, oh rosa E pode comigo se hoje eu ganhar esse site de aposta Juntam as balas e vamos embora E hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, eu vou gastar todo meu dinheiro Olha que eu tô no vazio aqui, uma mesa de plástico Com o cachorrinho latindo pra mim, me pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa, oh rosa E pode comigo se hoje eu ganhar esse site de aposta Oh rosa, oh rosa E pode comigo se hoje eu ganhar esse site de aposta Juntam as balas e vamos embora 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 Ele só tem carro x Freitas na Smart TV Amizade a um com nós Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisal Profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy As novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o coroa boy É o coroa boy É o coroa boy As novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Quem é, quem é? Quem é, quem é? Rio Brazão Seu cabelo é empresário Seu cabelo é empresário Seu cabelo é grisal Seu cabelo é grisal É o coro, a voz As novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Vem, 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 vem É Sali Show, cara do piseiro bom Cara do piseiro bom Pra você balançar A alma desceu respirar um pouco Somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Só dá ter uma hora de calmaçoar Não sei Vem comigo Cê gosta de dar com a fita Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui pra falar errado Fala meu de pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse amor gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui minha costuma errada Cola meus pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Cê vem aqui minha costuma errada Cê vem aqui minha costuma errada E só pra ter uma hora de calmaçoar E só pra ter uma hora de calmaçoar Eu sinto a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui minha costuma errada Quebra meus pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse amor gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui minha costuma errada Quebra meus pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Desse amor gostoso Ah, como é que eu fico agora Toma um vinho pro Youtube Sai daí não menino Mais um pra você bebê Coisa boa Vem gostei assim Essa aqui assim ó Vem bebê Coisa boa Bora galera do Ponte da Ju Hoje a noite é nossa Hoje a noite prometo Olha que vem gostei O meu piseiro é som de paredão E as bebê senta pro chefe Eu vou cair do desmanteio Hoje a noite é nossa Hoje a noite prometo E vem fugir do meu piseiro É som de paredão As bebê senta pro chefe Eu vou cair do desmanteio Aumento o som aí Que hoje a parra é sem limite Tem virode de uís Eu vou me brinhar É pareto, um ligado, morena, som e cavalo Eu não quero nem saber Não contei na tela Olha que aumento o som aí Que hoje a parra é sem limite Tem virode de uís Eu vou me brinhar É pareto, um ligado, morena, som e cavalo Eu não quero nem saber Eu vou me brinhar Olha que hoje a noite é nossa Hoje a noite prometo Vem dançar o meu piseiro É som de paredão Com as bebê senta pro chefe Eu vou cair do desmanteio Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Olha que é som de paredão E as bebê senta pro chefe Eu vou cair do desmanteio Aumento o som aí Que hoje a parra é sem limite Tem virode de uís Eu vou me brinhar É pareto, um ligado, morena, som e cavalo Eu não quero nem saber Eu quero é milas Aumento o som aí Que hoje a parra é sem limite Tem virode de uís Eu vou me brinhar Não parem tão obrigado Morena, som e cavalo Eu não quero nem saber Eu vou me brinhar Eu vou me brinhar Levou mais uma pra você curtir coisa boa, senhor Sabe show, o cara do pisinho bom Pra você alançar, alançar E toda vez que eu sinto o teu perfume Corro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo eu me sinto nas duvens E tu é uma arte que Deus desenhou Minha deusa até desarrumada é perfeita Então nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa até desarrumada é perfeita Então nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Sabe show, o cara do pisinho bom Pra você alançar, alançar E toda vez que eu sinto o teu pé curtir Eu morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto nas duvens E tu é uma arte que Deus desenhou Minha deusa até desarrumada é perfeita Então nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Sabe show, o cara do pisinho bom Pra você alançar, alançar Mais uma pra você beber, jamassinho, sale show, vem Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo do amor Amor à distância, dá muita saudade Sinto e me ama Mudar, muda de cidade Mudar de cidade, calma Mudar de me ama Arruma as balas e vem-se embora Vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Tá com saudade do beijo Gostou Sentir o teu corpo do meu Amor à distância, dá muita saudade Sinto e me ama Mudar de cidade Prova Prova Que me ama Arruma as balas e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem, 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 vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Chegou mais uma bebê, assim vem Chegou uma mensagem embora ali do barzinho Passei na casa dela pra tomar espetinho Pega o Guanabara e vem Eu sei que foi tudo assim Com o boy da Railux A gata se mandou Com o boy da Railux A gata se mandou Com o boy da Railux A gata se mandou Do eu aqui no peito Do eu aqui no peito rumo Do motor Pega o Guanabara e vem Pegou uma mensagem Pega o Guanabara e vem Eu sei que foi tudo assim E eu sei que foi tudo assim Com o meu coração Não te quero mais Com o boy da Railux A gata se mandou Do eu aqui no peito Sabe show, o cara do vizinho bom Pra você balançar Faz uma pra você, bebê bonito senhor Quando eu tô com saudade já me arrependi Era pra apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sair na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei, tinha rio pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vim perder E o ladrão levou o que era bem Fiquei nervoso assim Com um áudio que desita voltar pra mim Nem quando andei, tinha rio pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vim perder E o ladrão levou o que era bem Fiquei nervoso assim Com um áudio que desita voltar pra mim Quando eu tô com saudade já me arrependi Era pra apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sair na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei, tinha rio pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vim perder E o ladrão levou o que era bem Fiquei nervoso assim Com um áudio que desita voltar pra mim Nem quando andei, tinha rio pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vim perder E o ladrão levou o que era bem Fiquei nervoso assim Com um áudio que desita voltar pra mim E o ladrão levou o que era bem E o ladrão levou o que era bem E o ladrão levou o que era bem O que é isso?